Fala aí galera, vou mandar um abraço pra vocês aí, dizer que deu tudo certo aqui, graças a Deus. Agradeço muito a todo mundo, todos vocês aí da Top Bra, todo mundo que é uma família mesmo, é nossa família. E esse cara aqui é meu pai, é o cara que sempre acreditou em mim e eu tô muito feliz com essa vitória. Essa vitória eu dedico a vocês, eu dedico ao meu pai aqui, dedico a minha família e daqui a pouco tô chegando aí pra gente curtir essa vitória junto. Valeu galera, ó, grande beijo, tamo junto, é nosso, os...